O Gaúchinha O Gaúchinha O Gaúchinha O Gaúchinha Ai, se eu pudesse estar junto de ti Era o consolo no meu coração Junto de mim talvez tu me esqueces Toda a tristeza lá do teu rincão Ai, se eu pudesse estar junto de ti Era o consolo no meu coração Junto de mim talvez tu me esqueces Toda a tristeza lá do teu rincão As noites lindas aqui também tem Que os passarinhos também rompem a aurora Nós hoje no fim seremos felizes Pois tá passando você vir agora As noites lindas aqui também tem Que os passarinhos também rompem a aurora Nós hoje no fim seremos felizes Pois tá passando você vir agora Tchau 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 Tchau